Música Olá pessoal, a dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectem anualmente em mais de 100 países de todos os continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. O De Olho na Saúde irá mostrar por que patrocínio está fora da rota do mosquito. Música Dengue é uma doença infecciosa causada por um arbovírus. Existem quatro tipos diferentes de vírus do dengue, um, dois, três e quatro, que ocorre principalmente em áreas tropicais e subtropicais do mundo, inclusive no Brasil. As epidemias geralmente ocorrem no verão, durante ou imediatamente após os períodos chuvosos. Música A dengue seria uma virose transmitida por um mosquito chamado Aedes aegypti e que ele tem o costume de picar as pessoas durante o dia, diferente daquele mosquito comum que ele pica as pessoas durante a noite. Dentro desse mosquito, ele tem quatro subtipos de vírus, um, dois, o três e o quatro. Esses quatro tipos de vírus, eles produzem os mesmos sintomas. É, de início geral, início súbito, a pessoa inicia com a febre alta, uma dor no corpo, né, essa mialgia que a gente fala em termos médicos, né, sensação intensa de cansaço, falta de hipertite e, por vezes, náuseas e vômitos. Podem aparecer manchas vermelhas na pele também. Música No Brasil, a dengue ocorre principalmente nos meses de janeiro a maio pelas condições climáticas favoráveis ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti, nessa época do ano. Desde 1986, quando a doença foi introduzida no país, em todos os anos há registro de casos de dengue, com a ocorrência de vários picos epidêmicos durante esse período, relacionados com a chegada de um novo subtipo do vírus da dengue. Na década de 90, mesmo em anos não epidêmicos, a doença registra uma ocorrência de dezenas de milhares de casos por ano. Música A região sudeste concentrou 33% dos casos de dengue, o que equivale a 146.352 casos. Por isso, os municípios mineiros ficam em alerta na tentativa de controlar a entrada do vírus nas cidades e zonas rurais. Em levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, o Estado de Minas Gerais notificou, em 2006, 43.422 casos de dengue, com 4 casos de febre hemorrágica da dengue e 3 óbitos. Os sintomas da dengue são rigorosamente iguais entre os 4 tipos. É importante que um médico seja procurado assim que os sintomas aparecerem. O uso de medicamentos é perigoso. É o que garantem os médicos que tratam pacientes infectados. O primeiro passo, procurar um serviço de saúde logo no começo dos sintomas, é que diversas doenças são muito parecidas com a dengue e tem outro tipo de tratamento. Por isso que tem que procurar logo um serviço médico e respeitar o tratamento que o médico passar. Porque existem muitos remédios que não podem ser usados, como remédio que tem o ácido acetilicílico, pode piorar o sangramento. Tipo, os anti-inflamatórios, como o Voltaren, que as pessoas têm o costume de usar para dor, ele pode agravar a hemorragia da dengue. O diagnóstico é eminentemente clínico. Pode ser feito o exame de sangue. A pessoa faz o exame. Aí depois de 4 dias que está o resultado. Então você não pode ficar esperando. Tem que iniciar o tratamento logo para melhorar os sintomas da dengue. Pode sim ter um quadro de hemorragia. Mas o principal sintoma, sinal da dengue hemorrágica, são a queda dos níveis pressóricos, a hipotensão arterial. E dentro desses casos, do início da suspeitade de dengue hemorrágica, a pessoa pode ter dor no corpo forte, dor na região abaixo das costelas, no fígado, aumento do fígado, pele fria, pegajosa, sudorese fria, sangramento, fezes escuras, o sangramento misturado com as fezes. Isso são sinais importantes de um perigo de uma dengue hemorrágica. A transmissão se dá pela picada do mosquito Aedes aegypti, que ficou infectado porque picou uma pessoa doente. Esse mosquito infectado, picando uma outra pessoa sadia, passa o vírus da dengue a esta pessoa, que fica doente. A doença só acomete a população humana. Os transmissores de dengue, principalmente o Aedes aegypti, proliferam-se dentro ou nas proximidades de habitações, casas, apartamentos e hotéis, em qualquer coleção de água limpa, caixas d'água, cisternas, latas, pneus, cacos de vidro, vasos de plantas. A transmissão da dengue é mais comum em cidades. Também pode ocorrer em áreas rurais, mas é incomum em locais com altitudes superiores a 1.200 metros. Não há transmissão pelo contato direto de uma pessoa doente para uma pessoa sadia. Também não há transmissão pela água, por alimentos ou por qualquer objeto. A dengue também não é transmitida de um mosquito para outro. Quem pica é a fêmea e o faz para sugar o sangue. Os mosquitos acasalam um ou dois dias após tornarem-se adultos. A partir daí, as fêmeas passam a se alimentar de sangue, que fornece as proteínas necessárias para o desenvolvimento dos ovos. As fêmeas têm preferência pelo sangue humano. Elas atacam vorazmente. São ativas durante o dia, podendo picar várias pessoas diferentes, o que explica a rápida explosão das epidemias de dengue. Não se deve deixar objetos que possam acumular água expostos à chuva. Os recipientes de água devem ser cuidadosamente limpos e tampados. Não adianta apenas trocar a água, pois os ovos do mosquito ficam aderidos às paredes dos recipientes. Portanto, o que deve ser feito é substituir a água dos vasos das plantas por terra e esvaziar o prato coletor, lavando-o com o auxílio de uma escova. Não deixar expostos à chuva pneus velhos ou objetos, como latas, garrafas, cacos de vidro, que possam acumular água. Acondicionar o lixo domiciliar em sacos plásticos fechados ou latões com tampa. Mas o que é mais importante em relação à dengue é a prevenção. E isso o patrocínio faz bem. A cidade não registra casos graves há bastante tempo. Isso se deve ao fato da Secretaria de Saúde criar um sistema de educação e saúde. Uma comissão passa pelas escolas da cidade, fazendo a conscientização de crianças, adolescentes e adultos quanto ao risco da doença. Até agora, no momento, está com 24 casos notificados e nenhum desses casos é autóctones. E somente três casos que foram confirmados é dengue importada. Então isso para a gente é muito gratificante, porque o trabalho está tendo um bom resultado. Essas campanhas, a gente tem um trabalho o ano inteiro, que é trabalhar diretamente com os alunos. O aluno leva diretamente o conhecimento para a casa, para o pai, para o avô, para o tio. E é daí que a gente tem que trabalhar diretamente com o aluno para que chegue em casa, passe para o pai o quanto é importante estar fazendo a prevenção de combate à dengue. Não só esperar para que o agente passe na sua casa e faça o serviço de execução. A própria pessoa tem que tomar consciência de que tem que, não só saber como é prejudicial essa doença, mas sim eliminando os focos dos criadores do mosquito da dengue. A gente está fazendo todo um trabalho de envolvimento com as escolas, com a comunidade no geral, para poder fazer essa divulgação do combate à dengue. Fora do normal, a capacidade que eles têm de passar essa comunicação adiante, elas recebem essa informação aqui, vocês puderam aí testemunhar o teatro deles aqui, foi fora do normal. Em todas as escolas que nós temos ido, todas as crianças estão desenvolvendo um trabalho de informação de combate à dengue, que assim, é até fora do normal, algumas interpretações que a gente vê, parece coisa de gente grande mesmo. Todos juntos, forte a dengue! O De Olho na Saúde termina por aqui, estaremos de volta na próxima semana. Obrigado e até o nosso próximo encontro! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus